O que é que eu induzi ele? Ele não faz. Ele estava disposto a fazer programa... Por que consegui todas as letras para o Brasil inteiro? Quando eu puder, eu vou sair. O que é que vai te levar a sair? Porque assim, em Curitiba, você não tem como guardar dinheiro. Por quê? Você ganha, você gasta. Por quê? Porque em Curitiba o valor do programa é outro... Mais baixo. Bem mais baixo. Bem mais baixo. Em São Paulo é outro. Mas 20 mil reais por mês... Só que daí é o que acontece, Luciana. Você tem que saber onde investir esse dinheiro. Não adianta você chegar aqui em São Paulo e se deslumbrar com um monte de coisa. Comprar tudo aquilo que você quer. Mas a gente não sabe... Só porque ele falou dos 20 mil. Como é que eu vou sair daqui? Por que eu vim para São Paulo? Porque eu quero juntar dinheiro para sair dessa vida. Juntar dinheiro para quê? Para comprar a minha casa, para eu dar uma casa para os meus filhos. Entende? Aí depois eu vou achar um emprego de 500, de 800 reais. Aí você vai aceitar dinheiro? Eu vou aceitar, porque não tenho mais aluguel para pagar. Entende? Agora, o que eu não quero submeter é assim... Eu tive uma infância maravilhosa. Não sei se está na ficha, mas eu cheguei até a morar fora. Morar onde? Eu morei em Nova Iorque seis meses. Fazendo? Intercâmbio. Então, quer dizer, eu tive uma infância maravilhosa. E eu jamais me perdoaria se meus filhos... Como é o seu relacionamento com seus pais? Como é? Maravilhoso. Eles aprovam? Não, eu tenho certeza que eles sabem, mas não dizem. Seria como se você fosse uma pessoa, um menino homossexual, que a família tolere e faz que não está vendo nada. Acredito que sim, porque acredito que doa menos. Eu me coloco no lugar dos meus pais porque eu tenho dois filhos. Então, de repente, se eu soubesse que a minha filha está nisso, eu ia me sentir pior das mães. Mas o que você ia fazer? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? E onde a sua mãe errou? Desculpe. Onde foi? Minha mãe não errou. A sua mãe é delegada, né? Foi o sistema que errou. É o sistema que errou. Meus pais perderam o dinheiro que tinham. Foi o que eu falei. Eu fui criada num patamar de vida e eu quis... O que a gente espera? Dar no mínimo mesmo o patamar de vida que a gente teve para os filhos. É isso que a gente espera no mínimo. Mas seus pais sabem o que você faz, pelo menos agora. Foi isso que eu te falei. Eu acredito que eles saibam mais. Agora, se não souberem, já estão sabendo. E é isso, porque essa realidade é muito mais forte. No começo, meus pais desconfiaram. Meu pai tinha vergonha de sair na rua, porque a minha cidade é muito pequena, assim, e todo mundo comenta, assim... Mas vocês entendem o porquê dessa vergonha? Na verdade... Vocês acham que é um trabalho digno? Por que as pessoas têm vergonha? Não, na verdade, assim, na minha cidade, eu terminei meu segundo grau, fui para Curitiba tentar trabalhar, tipo, um serviço digno. Você está emocionada por quê? Por que? Porque eu sou muito emocionada. Por que você está emocionada? Ah, sei lá. Você não gosta do que faz? Falta de tudo. Não gosto, odeio o que eu faço. É muito triste, não é? Isso, é triste. Você gosta do que faz? É muito triste. Quem gosta do que faz? Claro que não gosta. Pelo menos elas estão sendo honestas, né? Quando a gente fala... A gente não gosta, você acha que a gente vai para uma balança, de repente? A sociedade faz a gente assim. Eu acho que a gente tem um papel aí. A sociedade faz a gente assim. Nós temos um papel muito importante. Honestas as meninas, pelo menos. Luciana, nós temos um papel aqui como comunicadores que nós somos, muito importante, de alertar. Você, menina, que está nos vendo agora, o garotão, veja bem, está vendo? Olha aí. No fundo, no fundo, mesmo ganhando 20, 30 mil, elas gostariam de sair. A cultura superpópica quer fazer uma pergunta para a nossa audiência. Manda. Eu queria falar para a Alexandra que se os filhos dela, os pais, foram seus clientes. Como é que é a história? Os pais dos seus filhos? Se os pais dos meus filhos não, de maneira nenhuma, não. E você tem uma filha de quantos anos? Um ano. O que você acharia se a sua filha, quando tivesse 15 anos, virasse para você e falasse mamãe, eu vou fazer o programa? Eu ia me sentir o pior dos seres. Eu ia ficar me perguntando onde foi que eu errei. E onde foi que a sua mãe errou? Mas só que a minha mãe não errou, foi o sistema que errou. Foi o que eu falei, Ana. Existe uma história muito grande por trás disso tudo. Então foi aquilo que eu falei, eu não quis baixar. Eu talvez seja egoísta, gananciosa de não querer baixar o padrão de vida dos meus filhos. De não querer baixar o meu padrão de vida. Você contou que o seu pai só nem perderam o dinheiro. Eles tinham um padrão de vida. Eles perderam o dinheiro, exatamente. Eles não podem manter o padrão de vida. Mas isso é muito mais corriqueiro do que a gente pensa. Olha, eu queria dizer o seguinte, nós estamos bem perto da audiência máxima. Então seus pais, com certeza... Devem ter sabido. A audiência maravilhosa. Aliás, eu queria agradecer a audiência. Muito obrigada a todos. Então os pais e as mães e as pessoas que amam vocês estão assistindo. Só que assim, foi aquilo que eu te falei, que a gente comentou antes. A pessoa que eu sou não é a pessoa que é Alexandre Xavier. Alexandre Xavier é o meu personagem. E eu estou nessa vida porque a sociedade mesmo não deu oportunidade. Ah, mas a gente tem que tomar cuidado também. Porque tem muita gente que está aqui na plateia, está desempregada. Tem muita gente que está passando momentos de vida. Não, a gente tem que tomar muito cuidado, porque... Dá licença também. A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu não quero aqui apontar o dedo para você, nem apontar para outra pessoa. Mas tem que tomar cuidado, porque não é essa a única alternativa. Talvez tenha sido para você, mas não é para outra pessoa. Mas eu procurei um monte. Cuidado, porque o governo a gente sabe das falhas. O governo está na esfera municipal, estadual, federal. Todo mundo, a gente pode abrir uma discussão, um leque enorme aqui. Agora, justificar uma coisa por causa da outra, a gente tem que tomar muito cuidado e respeito até as pessoas que... Até porque não existe só esse lado bom que todo mundo acha, assim, ah, é muito bom, então se ganha muito dinheiro e é tudo muito legal. É isso que eu ia falar. Eu atendo, eu atendo sentindo dor, eu atendo sentindo falta dos meus filhos, eu atendo quando eu estou bem. Mas isso qualquer profissão, viu, Alexandra, isso também não. Aí também, ó, deixa eu te falar, aí é qualquer mulher vai trabalhar com fórica, mulher vai trabalhar com dor de cabeça, mulher vai lá com roupa. Não, você já pensou em fazer dez vezes sexo por dia? Não deve ser fácil, tanto é que eu nunca tentei, mas eu quero dizer o seguinte. E o bom, alguma de vocês, tem algum acompanhamento psicológico? Você não tem medo de pegar as? Alguém frequenta um psicólogo aqui? Você não tem medo de pegar as? Não, não. Vocês dormiriam com alguém que tem AIDS de camisinha? Com camisinha? Não, não. Como é que vocês sabem? É só aquilo que eu falei, existem limites. Não, mas peraí, mas se uma pessoa chegar pra você, ó, uma pessoa chegar pra você, ó, olha, eu tenho HIV e vou, aí se transaria com camisinha? Sempre. Eu não se transaria com camisinha? Não, tudo bem. Eu não transaria, eu tenho muito medo, não transaria. Se uma pessoa chegar pra você e falar, olha, eu tenho HIV, mas eu quero transar com camisinha. Eu tenho HIV, mas eu quero transar com você com camisinha. Eu não transaria. Não transaria com vocês com dez pessoas por dia, a probabilidade é enorme. Tá, mas daí aconteceu. Luciana, uma coisa que tem que falar é que a gente nunca sabe se uma pessoa tem ou não. Tudo bem, mas se você tem um namorado, porque tem dez por dia. Não, claro, mas a probabilidade é enorme. Não, mas pode acontecer, lógico que pode acontecer, de pegar alguém que tem AIDS, por isso que não se faz sexo oral sem camisinha. Isso depende muito de cada menina, tô dizendo aquilo que eu, Alexandre Eslavieira, trabalho. Eu não faço sexo oral sem camisinha, eu não encosto no meu cliente sem camisinha, entende? Então, assim, isso é tudo muito especificado quando eu tô falando com o meu cliente ali, ó. Não, é legal que eu trabalho assim. Você quer? Ok. A Gabi, né? A Gabi, você tá muda. O que você tá pensando? Por que eu não tenho o que falar? Eu falei, ninguém deixa eu falar. Pode falar, eu deixo. Vai? Vai? Ninguém perguntou nada pra mim. Ah, então, me conta uma coisa. Você é da onde? Você é da onde? Você é aqui de São Paulo? Não, eu sou do Paraná. Do Paraná, você me falou. Que idade ela tem? É, quantos anos você tem? Dezenove. Dezenove anos. Há quanto tempo você tá fazendo isso? Faz cinco meses. Cinco meses. Você também vai estudar? Vai sair dessa? Sim, até o final do ano eu já tenho dinheiro guardado na minha conta. Até o final do ano eu não tenho mais de quem. Você ganha quanto por mês? Eu ganho mais ou menos a média de 20 mil. 20 mil reais também. Isso. Eu quero saber uma vez que é a fortuna toda, gente. Ó, vamos falar a verdade. Tem muita gente em casa assistindo. Vamos abrir o verbo. A gente comprova então pra você. Nem pro tipo de luxo aqui tem... A gente ganha dois mil em dois dias. A gente comprova pra você então. Se a gente quiser. Eu não sou uma pessoa inteligente. Você sabe o que eu tô falando. A gente comprova pra você então. Você é inteligente. Mas então você tá chamando elas de poucas então? Gente, sabe o que eu acho? Eu acho que isso é muito roubada. Eu acho que é uma ilusão. E eu acho que entrar e falar que vai sair assim, que quiser, eu acho que é mentira. E assim, eu tenho dó do sistema fazer isso com essas garotas, porque são garotas bonitas, inteligentes, instruídas. E eu acho que a gente tinha muito que ajudar. E eu acho que a minha personagem foi criada também muito com essa intenção. De falar assim, olha, se você quer ser modelo, você quer estar na TV, você pode ser uma bandida e roubar o coração, uma mulher esperta, roubar o coração do homem que se ama. Mas não se prostitua, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu acho que é muito roubada isso. Olha, eu quero... É, presta um instantânea. Eu quero propor um negócio. Eu quero propor pra gente fazer um tipo de um... Uma coisa assim, ao vivo aqui, né? Que estamos mesmo. Um tiratema. Vamos ver por quanto elas vão. Porque tá... E vamos ver um pouquinho como é que é essa vida. Então, eu queria convidar o Vitor a me ajudar. A gente vai ligar pra essas meninas de... De telefone, que ficam. E aí você vai entrar numa conversa e interagir com ela. Ok. Tá bem? Tá bom. Eu queria pedir silêncio pra todos, pra não saberem que a gente tá fazendo uma coisa na televisão. Tudo bem? Vocês entenderam? A gente vai ligar. Vitor. Silêncio. Vai tocar o telefone. Você vai falar oi, enquanto busca. É... Você vem em qualquer lugar. Que tipo de programa você entra? E muitos detalhes. Eu tô sem relógio, mas... Entendeu, né? Gráficos. Vamos lá? Estamos tentando. Vai tocar o telefone. Vamos lá, vamos lá. Tá dando? A gente vai pro link. Então, vamos pro link. Vamos tentar ligar. Quando eu falar, a gente vai. Simone Garuti. Luciana, eu vou entrar. Simone, você tá com uma moça que, inclusive, disse que sai com pessoas famosas, é isso? Isso que eu ia te falar, Lula. Ela tava me falando de umas pessoas famosas que eu fiquei estarecida. Inclusive, atores de novelas famosas. Ela tava me dizendo que tem um especificamente. Nós não vamos revelar o nome, não é nosso intuito, né? Até pra preservar a pessoa. Mas que esse ator famoso, bonitão, ele às vezes se veste de mulher. Coloca a calcinha das meninas. O sutiã. É isso, Anny? Pede pra ela contar. É isso. Eu saí com esse ator e ele pediu pra eu maquiar ele e vestiu minha roupa e ficou desfilando no quarto pra mim. Ele é muito conhecido e lindo. Muito conhecido? Muito e lindo. É lindo? Muito. Ele diz até que eu saiba quem é, hein? Você sabe quem é? Porque eu já fiz com você também. Ele diz que ele já tinha sido meu cliente em Curitiba. Acho que eu sei quem é. É bem conhecida. É da Globo, Anny? Isso, da Globo. Então eu sei quem é. Ah, ele foi meu cliente também. Eu quero saber se você ficou contando meu vídeo depois. Ele fez a mesma coisa com você? Fez a mesma coisa com você? Mais ou menos parecido. Então eu acho que é o mesmo. Resguardando o que você vai falar, o que ele fez com você? Ele queria que eu fosse homem e ele queria ser a mulher. Isso é o que ele quer. Mas como assim? Ele traz um monte de acessórios, assim. Eu já vim pra São Paulo pra atendê-lo especificamente, assim, algumas vezes. Se ele queria, me pagava, por que não? E é comum esse tipo de fantasia com homens aí? É muito comum? Não é comum. Não é comum. Não é comum. Pelo menos não pra mim, assim. Não pra mim. Já atendi bastante viado. Já atendeu bastante. Bastante. Eles querem que a gente come eles. Então é isso. Eles... Olha, eu quero só... A gente tá falando muito desse assunto e, mais uma vez, eu quero que a Liliane fale que a gente não tá fazendo apologia à prostituição. Então, você fala isso muito bem, né? A gente, pelo contrário, estamos mostrando... Não só homem, quanto a mulher também. Quando elas querem sair, inclusive. Elas querem sair, elas acreditam. Que por mais que se ganhe, que ganhe 20, 40, 60, seja o que for, não vale a pena, porque é uma rolê da USA. Todo mundo pode morrer. Não estamos fazendo apologia à... Não, de maneira alguma. Eu conto, as meninas estão muito bem. Olha, o resultado de toda essa conversa é que é um trabalho. Elas querem sair. E aí, é muito sofrido e, na primeira oportunidade, elas vão pular fora. Exatamente. Agora, aproveita, deixa eu passar. Tem casais também bastante conhecidas. E pessoal, das meninas aí... Não pode ter namorado. ...das meninas. E as mulheres? Elas procuram vocês também? Eu atendo casais bastante. E aí, rola também? Rola. Só que é só casal. Mulher sozinha não procura. Como é que é? Você atende casal? Tem casais famosos. Casais famosos? Como é? Mas não dá o nome. Não, não vou dar nome. Casais famosos? Mas que tipo de fantasia o casal tem? Oi? Eu também acho que não é o casal. É muito clínico. Tem gente que é pedófilo, que é distúrbio maior do que esse. Pedofilia? Empresários de São Paulo. Pega no site e liga? Empresários de São Paulo. Com certeza. E vocês não contam? Não, de jeito algum. Maneira nenhuma. Ah, uma pergunta, uma curiosidade. Se eles são empresários bem-sucedidos, por que eles procuram meninas de programa? Vocês sabem essa razão? Porque eles não querem ninguém enchendo o saco deles. Se eles arranjarem uma gatinha na rua, ela vai ligar no outro dia. É. E eles não querem isso. É só que eles não querem compromisso. É isso. Eles não querem compromisso, eles não querem nada com nada. Mas eu tive vários clientes que queriam... Por exemplo, esse rapaz que é da robo, esse que se veste de mulher aí. Por exemplo, imagina ele sair com uma fã. A fã no dia seguinte está contando para tudo quanto é revista de forma. Olha, gente, segundo a Simone Garoto, que está com a moça, está dizendo que o rapaz que saía é um rapaz casado? É casado, né, Simone? Ele é um moço casado. Eu não sei. Nossa, mas e a esposa? Ah, eu não sei o que acontece com a mulher dele, mas com isso no quarto ele faz. Porque de repente com a esposa ele não tem liberdade para ser mulher, né, Lu? Ô, Lu, e deixa eu falar mais uma coisa. Eu estava me contando aqui também que ela saiu há uns dois meses com um cantor famoso. Ela me disse o nome. E esse cantor famoso também tem uma esposa famosa. Eu conheço, Simone? Conhece muito. Depois você me conta, pelo amor de Deus, que minha polícia está gritando. Eu saí com um famoso que tentou fazer anau comigo e eu não faço anau. Ele tentou, ele forçou. Só que eu cortei. Peraí, peraí, você grava. Mas esse cantor famoso também quis se vestir de mulher, o da Anne? Cantor famoso que é casado com uma famosa, também quis se vestir de mulher? Não, não. Olha aqui, eu quero também dizer mais uma coisa. Isso aqui é a realidade. É a realidade. Temos meninas bonitas, meninas saudáveis que trabalham. E a realidade, a gente não tentar esconder, que faz parte da realidade. A gente está ouvindo, elas têm família, pode estar acontecendo com uma amiga sua. É a realidade, a gente não precisa tentar esconder. Que horas são agora, por favor? 11h20 da noite. São 11h20, somos todos adultos e estamos falando de uma situação, discutindo abertamente, até para desmistificar, e não fazendo apologia a nada. Porque eu, Luciana Gimenez e a reescreveram, não queremos fazer apologia. Pelo contrário, gostaríamos de mostrar uma realidade e informando, porque eu acho que a televisão é isso. Até porque, Luciana, é importante ressaltar também que são todas moças que tiveram um sonho de um dia ganhar dinheiro de uma forma diferente. É claro. E você, e você que está nos assistindo também, querido telespectador, reflita. A gente não está falando para que ninguém entre nessa, porque é uma boa. É horrível, não entre, não entre. É horrível. Isso, e mais ainda. Você chora à noite? Com certeza, gente. Você chora quando chega lá. Eu tenho meus dois filhos pequenos, entende? Então, e o telespectador tem que decidir. Eu tenho vergonha de não poder, sabe, sair na rua e não poder ter um namorado, de não poder expor mais a minha vida, de ter que ficar 24 horas por dia do lado de um telefone, esperando o cliente me ligar. Porque se não for assim, eu não vou trabalhar, eu não vou ter dinheiro, então eu tenho que ficar à disposição 24 horas por dia, sentada, pronta, bonita, esperando até que a hora que o cliente resolva que ele vai ter. E se você for fazer um programa e você olhar para a pessoa e achar, assim, que você... Já aconteceu? Já aconteceu. Já aconteceu. Já me envolvi duas vezes com dois clientes. Se envolveu? Me envolvi. E de repelir, de dizer, não vou aguentar, não quero, esse aí não bateu, de jeito não tem jeito. Não tem jeito. Não, o primeiro e depois acabei percebendo que na realidade o que ele queria era mais de graça do que propriamente ficar comigo, a pessoa que eu sou, não o Alexandre, né? Agora o outro eu mantenho em contato com ele até hoje. Não, mas se você olhar para o homem e falar, não, esse não dá? Não sei. O cheiro... Não sei se ela pode acontecer. Eu não sei. Tudo pode acontecer. Já aconteceu. Já aconteceu, já recusei vários clientes já. Você não queria sair dessa vida? Quantos clientes? Já recusei vários clientes porque eu não dava para se preocupar. Você fala o quê? Você chega e fala, ó, desculpa, não... Não, eu simplesmente falo, ó, tô saindo e tento empurrar uma amiga para ficar com ele. Vocês não têm medo de apanhar? Surfechinha. Não, é. Ao contrário. Vários clientes pedem para a gente bater neles. Surfechinha. Então, já teve caso de mandar cliente embora. Porque tem muito cliente que pensa que só porque está pagando, é comprar o nosso respeito. Eu sempre escrevo no meu blog que cliente nunca vai comprar o meu respeito. Vai comprar só o meu corpo. Eles procuram a gente para realizar as fantasias deles. Eu sou de Sorocaba. Sorocaba. Isso. Você tira mais ou menos por mês quanto? Quase? Entre 15 e 20 mil. É, isso aí é o... Mas é o que a gente tem que tomar cuidado, Luciana. Quer dizer, pode ganhar 15, 20, 40, 50, mas você está todo momento do jeito a pegar. Não é só AIDS, não. O HPV que você falou muito bem aqui no Medicina Alternativa de AZ. Quer dizer, é uma roleta russa a todo momento. Mas, Liliane, você sai russa, pode ser assaltado, pode ser morto. Você pode dormir com o cara. Vai dormir com o cara e dormir de vez, porque ele vai te assassinar. Eu acho que você está cheio de mania com as... Não tem mania com os... É o nome que não vale a pena, Luciana. Surfechinha, levanta para a gente olhar você. Hã? Pode levantar para a gente olhar? Não? Para ela ganhar 15, 20 mil, a pessoa ganha o dobro. Pode trabalhar em uma loja, pode trabalhar em várias coisas. Não, e como modelo mesmo, tem tantas feiras, tem tanta coisa que exige beleza da menina. É isso, Luciana, que é triste. Porque a menina tem todo o perfil. Claro, de poder fazer eventos. Para ser o que quiser. E eu escutei ela falando que ela não consegue entrar na igreja. Eu esqueci o seu nome. É a Anitta. Anitta. Luciana, olha que nível chega o nível psicológico de uma garota dessa. Não é questão de julgamento, acho que elas precisam de ajuda e não de julgamento, entendeu? Eu sou a única. A garota não consegue entrar numa igreja. É isso que é complicado. As pessoas, as meninas que se submetem a fazer isso, acabam não tendo uma socialização com o próprio meio que convive. Porque elas mesmas acabam se fechando num cubículo e num mundinho que é só delas e não permitem porque elas sabem que elas vão ser desligadas, julgadas. Eu tenho vergonha de entrar na igreja. Eu tenho vergonha, assim, de estar com minhas amigas de adolescência, assim. E as suas amigas sabem o que você faz? Não. Vou perguntar. Você fez intercâmbio. Você fala inglês? Pouco. Hoje eu falo pouco. Mas como? Esqueceu? Esqueci. Você sabe que inglês é muito de você continuar, né? E eu fui bem na época em que eu comecei a fazer inglês. Na realidade, eu não fui pra intercâmbio de escola de inglês. Eu fui pra intercâmbio de escola de colegial, nível de colegial. Não, mas nos Estados Unidos, você não falou português. Sim, sim. Só que, assim, eu não lembro muita coisa de inglês. Então, não tente porque não... Entendi. Vai ser legal. Entendi. Bom, agora eu vou voltar lá pra Simone Garotes no link. Si? Oi, Lu. A gente estava falando desse programa das meninas, né? A Anny estava me contando, Lu, que ela já chegou a chorar durante um programa. Acabou, sabe, caindo nos braços do cliente, começou a chorar. Conta como é que foi, Anny. O cara me pagou super bem e eu acabei chorando, ficando com nojo do cara, com nojo de me tocar. Fiquei quase uma hora pra entrar no banheiro porque eu estava com nojo de me tocar. Nossa, que triste isso. Muito triste. Pra você ver como a nossa vida não é fácil. Mas por que você continua? Luciana, porque está muito difícil pra arranjar emprego. Eu já procurei. E eu acho que se eu arranjasse o emprego pra ganhar 500, 400, 300 reais, eu seria capaz de sair. Tem gente que fala, não, não sai. Ou vai viver a vida inteira fazendo o programa. Não é assim. Você gosta do que você faz? Eu penso em casar, em ter filhos. Não, não gosto do que você faz. Por que você não volta pra sua cidade, então? Porque meus pais não têm condições de me manter. Eles são de família pobre. É história, a história dessa moça, é história de milhares e milhares de meninas do Brasil inteiro, cuja família não tem condições de sustentar e elas alimentam o sonho. O sonho de virar uma grande modelo. Imagina, olha e ganhar milhões, hein? Pra cá e acaba nisso. Então é importante, inclusive você que está nos assistindo agora, que às vezes está pensando, ah, esse programa está fazendo apologia da prostituição. Muito pelo contrário. O resultado do programa Super Pop de hoje deve servir de reflexão pra você. Pra família. Pra família. Que levou essas moças, porque hoje ela disse, essa moça é muito bonita. Mas eu conheço pelo menos oito casos de moças que são tão bonitas quanto ela, que não arrumam emprego de jeito nenhum em São Paulo. Marinara, Marinara entrou, linda de morrer. Olha, está bonita, hein, Marinara? Obrigada. Me pode dar uma olhada em você? Onde você andou, eu quero ir também, está muito bela. Eu estou trabalhando, né? Eu entrei pra dar... Um alô, né? É, pra dar um alô. Inclusive, porque é o seguinte, a nossa pauta e você vai demorar, viu? Porque a gente vai pegar no trofé. É, né? Então eu quero te convidar, que a gente vai fazer o programa inteiro. Você vem, segunda? Tá bom, venho. Posso só... Claro, manda lá. Na verdade, assim, eu não quero nem... Obrigada, gente. Eu não quero nem dar, assim, uma opinião, né? Na verdade, eu quero dar uma sugestão a todos nós que estamos aqui. Eu acho que o Brasil, a audiência é maravilhosa do seu programa, você sabe disso, por isso que eu te adoro. Eu vou botar até a musiquinha aqui, mas agora eu não vou botar. Não, mas não adianta, não tem isso, não. O que acontece é assim, gente, as pessoas estão esquecendo de uma coisa que acho que é o primordial de tudo, que é o amor. Na vida, a gente... Na vida, Deus nos deu o livre-arbítrio, sabe? Você pode viver em função do que o dinheiro pode comprar e em função do que o dinheiro pode proporcionar. Será que a gente não consegue ser feliz, Lu, em cima do que o dinheiro pode proporcionar? Assim, pra mim, no meu conceito, é uma sugestão minha, tá? Até porque eu também tenho duas filhas, sou uma pessoa pública e vim aqui e disse, sou uma policial, tenho 14 anos de polícia e fui agredida pelo meu ex-marido. E até hoje ele não foi atendido, não foi nem ouvido. Não importa o que aconteceu com ele. O que importa é que eu estou linda, feliz, com saúde, as minhas filhas estão lindas. Se eu estivesse tentando correr atrás do dinheiro, sabe, que eu gastei com a agressão que ele me causou, com a ausência que ele me trouxe na vida da minha... Enfim, em função eu penso. Mas assim, por quê? Porque o mais importante pra mim, e é como eu falo com as minhas filhas, por isso que eu sugiro isso a todos vocês que estão nos assistindo, a vocês também, que eu sei que deve ter uma vida difícil, pensem no amor. O amor é a base de tudo. Os filhos da gente, a minha filha, quando ela nasceu, ela dormia num colchãozinho, assim, no canto do lado da minha cama. Foi boa essa. Entendeu? Literalmente. O amor, né? Foi difícil? Foi. Foi muito difícil porque eu passei seis meses mutilada. Você já viu a foto, né? Mas não conta muito pra você aguardar pra segunda-feira. Tá, mas assim, mas eu hoje tô bem, a fé sem obras é morta, a gente tem que praticar a fé, sabe? A gente não pode ser porque senão, daqui a pouco, veja bem, de maneira, no fundo do meu coração, tô aqui julgando ninguém, até porque eu sou uma mulher e assim, sou independente mesmo, a gente tem que usar. Mas assim, a gente tem que ter, né, um outro lado da questão, né? Marinara, segunda-feira você tá aqui comigo? Tenho, sim. Promete? Prometo. Estou aqui com ideia, adorei a roupa. Beijo, filha. Então, olha, segunda-feira vai entrar com Marinara, não perca, tá bom? Tá bom, um beijo. Obrigada, tá? Tá bonita ela. Simone Garuti. Lu. Ô, Si, ela anuncia na internet ou no jornal? Anuncia na internet ou no jornal? O site. Eu tô vendo aqui no jornal, ó, tem algumas coisas, eu vou ler aqui, ó. N Patricinha, Arlete Casada, nossa, o negócio tá bem, tá confuso aqui o negócio. É, Isadora, Jade Mulata e Nunca Fala o Preço. Nunca, é aqui desse lado, né? Nunca Fala o Preto. Adriana Miss, é, é, muitas coisas assim, Alberto Negro, nossa, muitas coisas aqui, viu? Linda e sensual, faço massagem. Quer dizer, essas pessoas, basicamente, todas fazem programa, você chega, fazem tudo, é, é o cliente que negocia, como é que ele faz? Ele liga e como é que você sabe o que você vai cobrar? Ele liga, pergunta o que você faz e quanto você cobra, aí você fala o seu preço, fala o que você faz e quanto tempo você fica. Olha, eu não vou, eu não vou pedir detalhes, porque a gente não tá aqui pra fazer apologia, mas o que você faz, é, influencia em quanto você ganha? Sim. Quanto mais coisas estranhas você fizer, mais você ganha. Com certeza, quanto mais coisas estranhas eu fizer, mais eu vou ganhar. E quando o cara não paga e ele faz, 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 daí ele pega no teu pescoço e fala assim, não vou pagar, e aí? O que você faz? Eu cobro adiantado, quando eu chego no quarto, já cobro adiantado. E você nunca correu o risco, por exemplo, do cara falar, me devolve o dinheiro, senão eu vou te matar? Não, já correu o risco dele tomar, querer tomar o dinheiro, mas eu não dei, já correu o risco de eu ir na casa do cara e ele não me pagar, mas eu bati, quebrei a casa dele inteira. E aí? Eu não apanho, eu bato. Você é muito forte, mas e se o cara pegar e apontar uma arma pra você? Ah, já apontaram, só que eu não tenho medo de morrer. Não tem? Eu não tenho medo de morrer. Por que você não tem medo de morrer? Ah, eu não sei, porque eu acho que... Você não gosta da vida? Na hora que tiver de eu morrer, eu vou morrer, eu posso estar na minha casa, dormindo. Adoro a minha vida. Só que eu acho que perde um pouco o valor, né, Lu, a partir do momento que as pessoas... Vocês também já correram esse tipo de situação, por exemplo? Eu acho que o mais que eu corri, o mais estranho, assim, foi... Vocês já tiveram... Foi que o cara chegou, fez o programa na minha casa, em Curitiba, e eu resolvi que eu não queria ir embora. Eu falei, não, você vai e tem que ir embora, o teu tempo acabou, você tem que ir embora. Não, mas eu não quero ir embora. Eu falei, não, você vai embora. Eu nunca peguei. Aí eu peguei um cacete, um taco de beise, eu falei, você vai embora ou você vai embora. Ah, não, então eu tô indo. Com medo? Não, com certeza, é um risco, é um risco que a gente corre. Não adianta dizer que não, é um risco que se corre. Não se pareça, todos os meus clientes que eu peguei até hoje, são todos legais, nunca me maltrataram, nunca... E se acontecer, então, tudo bem. Então, você não tem experiência com essa situação. Então, vamos supor que no dia de hoje você teve a infelicidade de pegar um cara que vai fazer um programa com você e ele aperta o seu pescoço e diz que vai te matar. Como é que você vai fazer? Como é que você vai sair dessa situação, menina? Doente em desespero, porque eu sou muito... É a roleta russa. Vocês estão vendo, gente? Sujeita... Vocês viram a fragilidade da situação dessas meninas? A pauta é a diferença entre modelos e garotas de programa. Engraçado que eu recebi um e-mail esses dias no meu site de uma garota que dizia nome, idade, cidade... E me perguntava assim, o meu sonho é ser modelo e eu tenho muita vontade de trabalhar na TV. Com qual diretor você saiu para conseguir estar onde você está? Então, infelizmente, as pessoas não param para pensar que você tem toda uma batalha, toda uma luta. Antes de ser a bandida, eu fui Miss Brasil. Então, eu não comecei agora. Eu já estou nisso faz muito tempo. Aos oito anos eu estrei num comercial, em outra rede de televisão. Então, assim, as pessoas nunca param para analisar a situação da forma como ela é verdadeiramente. Por que você está fazendo símbolo sexual? Você acaba sendo rotulada, taxada. E isso é muito ruim. Então, acho que assim, sem julgamento, porque acho que o que a Marinara falou é o retrato da verdade. A gente tem que lidar com as pessoas com muito respeito. Eu nunca desrespeitei ninguém. Não vim aqui para desrespeitar, porque eu não me julgo melhor do que nenhuma das pessoas que estão aqui. Mas eu acho que a gente tem que parar para analisar muito a situação de cada pessoa antes de julgar. Eu acho que isso é muito importante. Você dá a oportunidade da pessoa mostrar que ela é uma batalhadora. Hoje, na vida, o dinheiro compra tudo, até a sua honestidade. Mas sabe o que, Anitta? Eu acho que isso depende muito da sua postura e dos seus valores. Você não concorda? Não, no meu bem também não. Mas muita gente pensa assim, que dinheiro... Infelizmente, você não concorda que é infelizmente que as pessoas pensam assim? Porque eu acho que você, de repente, pode ser uma batalhadora. Você pode sair disso amanhã e decidir, não, eu vou batalhar por um emprego bacana, porque eu quero erguer a minha cabeça e não quero que ninguém fale nada de mim. E você batalhar, batalhar, batalhar e chegar à conclusão que a sua batalha não vale nada porque as pessoas te julgam e julgam erroneamente. Então é isso que eu estou falando. É muito fácil e é lacônico você falar. Tem que ser bem lacônico ao falar disso. Existem pessoas que batalham, que estão onde estão por batalha. Existem pessoas que escolhem outro caminho que é um pouco mais rápido e que não é indigno, não é injusto. Enfim, é uma escolha. Tudo na vida é escolha. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. E nada é garantido. E nada é garantido. Eu saí da minha cidade, fui para Curitiba, tentei procurar um emprego. Cheguei lá, não deu certo porque não tinha nada em registro, em carteira. Porque como a minha cidade é pequena, ou você trabalha na roça mesmo ou pela prefeitura. E eu não era registrada em carteira. Daí foi quando eu peguei o jornal e estava lá, agência, executivo, alguma coisa assim, agência. Anitta, você não acha que é surreal você achar que vai ficar nessa vida? Daí eu liguei para a pessoa, a pessoa me passou uma alta confiança, assim, que me levou a participar. Depois disso eu tive outra experiência. E eu te acho até bastante corajosa de fazer isso. Eu vendi meu corpo. Eu acho que você é muito corajosa de estar assumindo, de fazer isso. Eu acho que você também é uma batalhadora. Só que infelizmente eu acho que você está batalhando do lado errado, é isso, entendeu? Porque eu acho que é surreal você achar que com essa profissão você vai ficar rica, vai juntar dinheiro para comprar na casa. Só que eu fui muito boba também. Eu já deixei pessoas, cara, tem uma boate, tem mais boate lá em Curitiba. Fez o meu banner lá e eu não ganhei nada com isso, não cheguei nem a frequentar. E, tipo, minha cara, assim, Curitiba inteira, pegando um pleito na rua. Você não concorda com o quê? Dinheiro não compra tudo. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês começando a fazer, vocês estão fazendo programa, isso não abre um leque de opções? Trabalhei também com um evento. Nunca mais, quer dizer, vocês fariam um filme pornô? Eu fiz. Depende. Então, aí você começa e não para mais? Não, eu fiz um filme, desde o tempo que eu recebi o convite para fazer um filme com a Rita Cadillac, da Brasileirinha. Mas, por exemplo, você não faz um filme com máscara? Não, eu faço sem máscara. E aí? É, eu fiz para o site, para o sex site. Não, tudo bem, mas e aí? A sua família sabe? Só que, não, não sabe. E você? Fiz com meu namorado. Você já fez? Nunca fez. Você é bem quietinha, né? Você tem, a família, você tem muito medo que eles descobram. Bastante, bastante. Mas, tudo bem, eu compro os comerciais e a gente conseguiu ligar uma pessoa na internet, do jornal. Então, depois dos comerciais, a gente vai saber a realidade, o jeito que ela é. O Superbop volta daqui a pouco. Nesta sexta, no Pânico na TV. Olha! Olha! Tudo bem, mama? Como você está magro, menino? Eu não posso dizer o mesmo de você, né? Luana Piovani! Luana Piovani! Você já deixou queimar a borda? Pânico na TV. Agora, também, às sextas. Logo após, Superbop. Oferecimento Protection Gozano. A marca do homem de hoje. Naqueles dias, quando você fica sentado por muito tempo e se levanta, não tem a sensação de que desce tudo de uma vez? O menor sinal de perigo, o novo OIS Ultra, com absorção instantânea, entra em ação. O sistema de gel encapsula o fluxo rapidamente e absorve seis vezes mais do que você precisa, para você se sentir mais limpa e seco. Muito mais segura. OIS, um exagero de absorção. Chegou o Mastercard Maestro. Não é crédito. É o cartão de débito da Mastercard. Roupas novas, R$ 12,50. Café da manhã, R$ 2,00 no débito. Uma grande ideia, R$ 5,00. Ter dinheiro no bolso, mesmo quando você nem tem bolso, não tem preço. Mastercard Maestro. Mais seguro que dinheiro. Melhor que cheque. Tecnologia todo mundo tem, mas o que o DJ Patife não sabe é que a Claro faz mais com ela. Quem é esse cara, pô? É o Claro Ideias, um super conjunto de serviços com conteúdo exclusivo. Fotos, vídeos, jogos em Java, hits MP3 no toque do seu celular. Eu tenho um do Patife aqui no meu. Minha música no teu celular? Você tem? Toca aí. Licença. Viu? Seu celular está com a sua cara, hein? Tudo bem, mas não precisa gritar. Claro Ideias. Mais novidade, mais diversão. Claro que você tem mais. O Banco do Brasil apresenta Banco Popular do Brasil. Chegou o Banco de todo brasileiro. Todo mundo vai ter conta, até quem tem pouco dinheiro. Um banco simples como você nunca viu. Chegou o Banco Popular do Brasil. Pra abrir a sua conta, basta o RG na mão. Crédito fácil, sem complicação. Pra todo mundo existe, pra você e pra mim. O Banco Popular do Brasil é assim. O Banco Popular do Brasil é assim. Banco Popular do Brasil. Agora você tem banco. Banco do Brasil. O tempo todo com você. Promoção Portas Fechadas Pernambucanas. Dois dias inteiros com grande queima de estoque. Moda, cama, mesa e banho. Cortinas, tapetes e eletro. Promoção Portas Fechadas com preços arrasadores. Não perca. Só nesta sexta e sábado. Da nossa casa pra sua casa. Neste fim de semana, siga as vantagens Volkswagen. São ofertas e mais ofertas em todos os concessionários Volkswagen da capital e grande São Paulo. Tem Go City a partir de R$ 19.990 e Fox com taxa de R$ 0,49. IPVA total e documentação completa grátis. Siga as vantagens Volkswagen. É só neste fim de semana. Quem perder, vai ficar mordido. Você mais um tricô é uma delícia Você mais aviãozinho é uma delícia Você mais um almocinho é uma delícia Você mais uma boquinha é uma delícia Você mais mão na massa é uma delícia Você mais delícia, sabores é a vida com mais sabor Agora também, cebola tostada e ervas finas. E hoje é quinta-feira Queria agradecer a audiência Muito obrigada Estamos arrasando aí com a concorrência Que deve estar A barca Vou dar uma refrescada Dóli, doli, 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 doli Simone Garuti Oi Lu, bom, agora a gente vai falar de outro tema polêmico Diz que a maioria dos homens que procuram essas mulheres são homens casados, 90% deles Por que será que eles procuram, né, as garotas de programa? Falta alguma coisa em casa, Anny, você acha isso? Ah, eu acho que falta, eles pedem pra gente conversar, desabafa, conta que a mulher deles não tá fazendo mais isso Mas será que isso é verdade também, gente? Ou será que o homem também o... Não, porque é muito fácil a gente falar, quer dizer, a pessoa tá casada há 10 anos, aí chega... Será que é verdade? Eu acho que é verdade, Luciana, teve homens que já me chamaram pra mim jantar com eles, pra discoteca, passear com eles Só pra me pagar pra fazer isso, nem pra transar Mas será que a esposa não gostaria de estar lá no seu lugar? Não sei O que você mais ouve deles? Ah, eles reclamam muito que a mulher não faz isso, que já perdeu o tesão pela mulher dele E acabam procurando as garotas de programa, que falam que é legal Liliane está se contorcendo na cadeira Não, porque é curioso, né, porque a necessidade do homem no relacionamento é o mesmo da mulher também Muitas vezes o homem, né, vai buscar na rua o que a mulher também tem por carência em casa Então, pra o homem que tá assistindo no sofá, todo achando que tem que achar, que tem que encontrar A cabecinha fresquinha, o seio do lugar, o glúteo maravilhoso A mulher também perde isso com o companheiro Quando fica com aquela barriga enorme de chope, quando fica com a falta de higiene Tem homem que dorme, inclusive, sem escovar os dentes É a realidade do dia a dia, não é? Não é assiado, inclusive, com os órgãos genitais Então, isso tudo tem que se tomar cuidado Porque muitas vezes a menininha faz e faz mesmo porque ela tá ganhando, não é? E quando existe a cumplicidade e o amor e aí a gente tá desnudando, né, todo esse discurso É bom você fazer uma autoavaliação que tá em casa Porque a mulher tem tantas necessidades como você E Anny, Anny Oi Anny, alguém já te usou, por exemplo, pra... De repente vai pra cama e na verdade não faz sexo Não converse, só usa drogas Já, acontece sempre Que tipo de drogas? Cocaína, fumar Só que eu não gosto muito, porque eu não uso, então eu prefiro evitar Inclusive, Lula, eu tava dizendo que tem até um famoso que a procurou e diz que usava drogas bastante, né? Usava cocaína, diz que eu tava até meio nervoso, ela ficou até um pouco com medo dele, né? Isso me alerta um pouco pra aquela... Sabe aquele bolo de cinderela? Isso Imagina se você tá lá num programa, corre o risco de um... Claro Né? De um cliente fazer uma coisa assim Colocar o negócio da sua água, no seu drink, você acordar, dois dias depois... Acontece, tem amigas minhas que fazem isso com os clientes Minha amiga faz isso com os clientes Aí o alerta, hein? Olha só E qual a intenção de fazer isso com o cliente? Qual a intenção de fazer isso com o cliente? Roubar? Roubar, com certeza, roubar E ela conta isso pra você? Ela conta E você fala o que? Oi? Você fala o que? Ah, eu não falo nada, porque é ela que tem que saber da vida dela, é ela que tá precisando E você, nunca fez isso? Não, eu não preciso fazer isso, eu trabalho honestamente Nani, não tem casos também de prostitutas, por exemplo, que aliciam esses rapazes, levam pra lá e depois o pessoal assalta e leva tudo do cara? Acontece isso com garotos de programa, dele pegar os bichos, roubar o carro, batem... Eu tenho amigos que me falam isso Você já foi contratada pra ir com uma outra garota, pra um programa, com um homem só? Já, várias vezes acontece Que tipo de fantasia sexual você já realizou pra um cliente? Calma, muita calma nessa hora Não, assim, claro que você vai falar de uma forma bastante... Não, graça, por favor Pra que as pessoas possam entender, você dá nome, a fantasia não precisa explicar os detalhes A única coisa que aconteceu, o que eu faço com a mulher, se o cliente me pede, é beijar na boca, nada mais Porque eu fico pensando, foi levantada essa hipótese de um homem casado, há muito tempo, que procura uma garota de programa Eu fico tentando imaginar, porque que um homem, que tem uma mulher, que de repente deve ser o grande amor da sua vida Porque ninguém casa com alguém que não gosta, procura uma outra na rua pra, de repente, só transar Então, eu tenho essa curiosidade de saber que tipo de fantasia que ele tem, que ele não pode realizar com a esposa Que é a cúmplice, que é quem ama, e procura uma mulher na rua Bom, eu vou fazer o seguinte, nós estamos finalmente, conseguimos ligar pra uma garota de programa de um jornal O nome dela é? Sheila Sheila, boa noite Boa noite Boa noite, Sheila, nós estamos aqui ao vivo do programa Super Pop, num debate Você já deve ter sido informada, ligou a televisão E nós pegamos o seu telefone pelo jornal Tudo bem Sheila, você, estava escrito ali, parece que tinha uma coisa de modelo, você se vende como modelo? Não Não, é porque é o seguinte, eu vim pra São Paulo através de dois amigos que eu conheci lá no Maranhão Entendeu? Que trouxeram pra cá pra vir ao trabalho, trabalhar numa agência deles De modelo? De modelo Entendeu? E por que que virou de modelo pra garota de programa? Porque quando eu cheguei aqui, eles me colocaram em um hotel Entendeu? Sumiram e me deram mais atenção Entendeu? E me deixaram lá no hotel e eu não tinha mais o que fazer E eu não conhecia São Paulo Assim como eu não conheço direito hoje E no seu anúncio dizia Sheila, 1,78m 19 anos Olhos verdes Corpo faceiro Isso Insaciável e não vou falar esse pedaço Bom Você faz quantos programas por dia? Olha, isso depende, tem dias que eu atendo 10, 11 clientes por dia Você não continuou a sua carreira de modelo, você continuou a de garota de programa Você pretende parar? Óbvio De ser garota, lógico que todos nós pretendemos parar Você já conhece alguém que parou? Conheço Você também Tenho um amigo Você trabalha onde? Em casa? Eu trabalho em um flat Não é a sua casa? Não é a minha casa É um flat que eu aluguei, entendeu? Eu pago 900 reais por mês o flat E eu tenho a minha casa também que fica no grupo Minha linda 5, 6, 10, 15 garotas Entendeu? Então você liga Não, então vamos colocando pra você entender Porque do jeito que ela diz Todas fazem 10 por dia E eu fiz um levantamento agora à tarde Quando eu soube que eu ia participar do programa E conversando e conversando com elas Disseram que a situação não é essa Na verdade Existem dias que vocês não tem absolutamente um cliente É verdade ou não é? É verdade ou não é? Olha lá É verdade Acontece E mais do que isso Não dá o duplete que elas dizem Nunca aconteceu Nunca passei um dia 5, 6, 10, 11 clientes Quanto você cobra? Eu cobro 150 reais de uma hora 150 reais você tem 10 clientes por dia? Com certeza Eu gostaria de conhecer você pessoalmente É, é só você pegar o meu endereço E vir me conhecer pessoalmente Então tá bom Porque a informação Essa menina que cobrava 80 reais Ficava na avenida 9 de julho Aqui no centro da cidade de São Paulo E ela era uma ex-bancária E ela me contou o seguinte Que às vezes ela passa a necessidade Que ela não tem dinheiro pra comprar comida Para o cachorro Que na verdade O momento agora Não está pra que uma pessoa tenha 150 reais Pra dar numa operação sexual É verdade Isso não acontece assim Eu tirei uma base de 20 mil Mas isso não quer dizer Que você atenda todos os dias 10 clientes Acontece de ficar uma semana Sem atender 10 clientes Em uma semana Às vezes você atende 5, 6 Durante o dia Às vezes você atende 1 ou 2 E sabe como é que eu descobri? Sabe como eu descobri isso? Porque eu liguei pra um número Depois eu liguei pro outro Depois eu liguei pro outro Na terceira que eu liguei A menina falou Pô, é aquele mala Que tava falando com você agora Aí eu me toquei Faz um rodízio Todas são gostosas Não, todas são lindas Todas são novinhas Todas fazem tudo E ficam circulando Vocês conhecem essa história ou não? É de agência Agora deixa eu perguntar uma coisa Você tá dizendo que você atende Todos os dias Talvez 5 ou 10 clientes Mas não tem foto As pessoas vão É o seu anúncio? É o seu anúncio Tudo bem Mas as pessoas acreditam que você Eu sou o que eu faço Eu falo pra eles E eles vêm aqui Me conhecem E acabam fazendo o programa É na sua casa? É um flat Ô Sheila É um flat E o prédio deixa? O prédio deixa? Aí a gente faz as escondidas E sempre dá uma caixinha ao porteiro Ô, mas deixa eu ver um pouquinho Se 10 pessoas subirem na minha casa Por dia O pessoal vai pensar Que é sequestro? Que diabo é esse? Igreja evangélica ou o quê? 10 pessoas por dia Muita gente O pessoal do flat Não se tocou ainda? Ah, porque o flat Realmente o flat Onde as garotas procuram Fazer trabalhar Não só uma garota Trabalha no flat E tem outras garotas Que tem outro apostamento Também que trabalham Você já atendeu algum famoso? Você vai me responder Já Já? Já Então daqui a pouco Depois dos comerciais Você vai me dar uma luz O Super Pop Volta daqui a pouco O Partido Verde sabe governar No estado de São Paulo Já temos experiências Bem sucedidas em Atibaia Com Beto Trícoli E em Guarulhos Com Jovino Cândido Para vereador e prefeito Vote 43 Repórter Cidadão Jornalismo Verdade Que cobra Denuncia Protesta E ouve você Repórter Cidadão Ô dona Marta Não me leva mal Mas falar mal do ministro Já é apelação A senhora em quatro anos Não fez nada Para a saúde da gente Não é maltrada quem fez Ô dona Marta Com todo respeito Eu quero serra prefeito Eu quero serra dessa vez Luís Amel Mostra todos os bichos As curiosidades E os hábitos Da vida animal Lá que se show Com Luís Amel Ciro Moura Na eleição passada A Marta também prometeu Céus e terra Na área da saúde Quem procura Um hospital público Um posto de saúde Tem que ser tratado Com dignidade Prometeu e não cumpriu E agora Você vai acreditar de novo Bom dia mulher Filhos Saúde Comportamento E serviços E tudo o que você precisa Para começar seu dia De bem com a vida Veja como estava A saúde em São Paulo Quando Serra Era ministro da saúde Os casos de dengue Quadruplicaram A meningite aumentou 10% A leishmaniose aumentou 25% Os surtos de diarreia Triplicaram A hepatite B Cresceu 40% Aumentaram até Os casos de tuberculose E lepra Atenção Esses são dados oficiais A coisa vai pegar aqui Um segredo cabeludo Desconfiança Acerto de contas Tarde quente Com João Cleber Nesta eleição Para prefeito de São Paulo O melhor candidato É uma mulher Experiente Honesta Competente Nunca mudou de lado Eron Dina Sempre do lado do povo Esteja onde estiver Faça o que fizer Estaremos lá TV Fama O número 1 em notícias Do mundo do entretenimento Bate, bate coração No hotel do povo Cada pessoa vai ter direito A uma cama com lençol Banho Escova de dente Pente E café da manhã Vote maluco O bom prefeito Repórter cidadão Jornalismo verdade Que cobra Denuncia Protesta E ouve você Repórter cidadão Último Ibope confirma Serra sobe mais ainda E é o primeiro No Datafolha Serra também é o primeiro No segundo turno Tem 19 pontos Na frente da Marta Serra primeiro no Ibope Primeiro no Datafolha É Serra 45 prefeito Luiz Amel Mostra todos os bichos As curiosidades E os hábitos Da vida animal Lá Seixou Com Luiz Amel Para aquele que votou em mim Aqui em São Paulo Que acredita em mim Eu recomendo Ao votar para vereador O número é 56 Para vereador 56 Prefeita Meu nome é Avanir 56 A coisa vai pegar aqui Um segredo cabeludo Desconfiança Acerto de contas Tarde Quente Com João Cleber Nesta eleição Para prefeito de São Paulo O melhor candidato É quem mais fez pela saúde Seis hospitais Mais de dois mil leitos hospitalares Cento e oitenta em duas ambulâncias Eron Dina Sempre do lado do povo Super Pop Oferecimento Lojas Marabras Presente nos melhores momentos Da sua vida Construir ou reformar É na telha norte Preço baixo É nosso forte É isso aí Então é o seguinte Minha professora de yoga Tentou me matar hoje Mas não conseguiu Estou aqui viva Até meia noite Arrasando Muito obrigada Bom Está aqui Mais uma semana de sorte Com o Super X Cap Fazendo de tudo Para você ganhar Amanhã a gente concorrer Prêmios em dinheiro O Super X Cap Tem prêmios em dinheiro Para ações De todos os tamanhos Não perca Amanhã aqui no Super Pop Gente Eu vou apresentar Para as dezenas premiadas Do Super X Cap Então continue com o melhor Título de capitalização A venda nas lotérias Que está aqui Que faz de tudo Para você ganhar Vamos lá Vamos fazer um X a sorte Vamos acreditar Que a sua vida pode mudar Madruga Tem camiseta? Eu vou dar uma aqui Para minha controla O Super X Cap É isso aí Eu queria Antes de tudo Mandar um recado Para o senhor Meu pai Que andou sumido Papai Dá para aparecer? Obrigada O meu pai O meu Aqui é assim É só recado pela televisão Então me dizendo Que o programa Simone Um beijo Um beijo Valeu Eu queria agradecer também Manda um beijo para ela Viu? Obrigada Muito obrigada E boa sorte Queria agradecer a Sheila Pelo telefone Homem famoso é a Sheila? Alô? Homem famoso Sheila? Com certeza Mas chegou Você levou um susto É isso? Nossa É mesmo Muito lindo hein Depois eu quero saber E ele pagou Ele pagou Sheila Muito bem Obrigada Sheila Bom dia de sorte Muito obrigada Eu queria agradecer a todas Queria agradecer as garotas Que vieram aqui Que trabalham Que optaram Por fazer um trabalho E uns prós e os cons Mas pelo menos Não estão roubando Estão trabalhando E eu espero Que vocês consigam Viver a vida De uma maneira Mais feliz para vocês Eu queria deixar O endereço do meu site Anitta Muito obrigada Obrigada a você Gabi Muito obrigada Alexandre Muito obrigada E Bruna Muito obrigada Muito obrigada A vocês todas Bandida Queria te agradecer Muito pelo convite Deixar claro que Não sou eu A falsa bandida Que está Enfim Nesses lugares Quem quiser saber É só entrar no site www.abandida.com.br Porque lá você vai ficar Bem informado E lá você vai saber Tudo da minha vida E de fato Onde a bandida Verdadeira vai estar Obrigada Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Porque isso é muito perigoso Obrigada Elayne Queria agradecer o convite Deixar o telefone Para contato Que é 8222-5441 E deixar aqui para você Para você dar para o seu filho É uma linha que eu estou lançando De produtos Que brilham no escuro Acho que todo mundo Conhece aquelas estrelinhas Quero sim Dá para você Obrigada Adorei Victor Oi Luciana É só deixar para o site www.defrancisco.com.br Obrigado pelo convite Muito obrigada E na verdade achei a questão toda Digna de análise profunda Com certeza Porque eu não consegui acreditar Que uma pessoa